1, 2, 3 e... 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 Sexta-feira... Não tá legal. Que porra de música é essa, velho? Tá legal. Não. Aparece lá essa sexta, ou toda sexta, ou qualquer sexta. Que porra de música é essa, velho? Pode ir. Sexta-feira... 1, 2, 3 e... Sexta-feira, 21 horas, na Rua Augusta 520. No Season 1. A espetacular hora da comédia. Nosso show de Comédia Alternativa, na Rua Augusta 520. Isso aí. No Season 1, porra. No Season 1. Aparece lá essa sexta, ou toda sexta, ou qualquer sexta. Quem foi essa música aí? Por que de novo essa música? Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Isso é terrível. Porta. Nossa, isso é terrível. Yeah. Sexta-feira agora. Booyah. Sexta-feira. Sexta-feira. Quem escolhe essa música?